Nós vamos cantar agora, trazendo ao palco meus colegas, Juseneri e Paulo Torres. Música A beleza do agricultor, a voz do vaqueiro na lida com o gado, Aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo pra gente viver, mas não vejo nada que passe a esquecer, Das coisas bonitas lá da minha terra. Eu sinto saudade da professorinha, ela me ensinava bonitas lições, Eu ia pra escola toda manhãzinha, Cortando caninhos por entre os rotões. É outro cenário, tudo está mudado, Mas este passado pra mim não morreu. Eu quero esse filme passando de novo, Ah, se eu pudesse rever o meu povo, E reviver tudo que um dia foi meu. Eu sinto saudade do mês de Maria, A fogueira acesa no fim do terreiro. Crianças no meio de muita alegria, Crianças no meio de muita alegria, E as cabras comendo ração chiqueira. Compete, varete, violas tocando, Mulheres rezando na sala da frente. A voz de um poeta improvisador, E os lances mais simples do primeiro amor, Coisas que machucam a alma da gente. A minha saudade é grande, Não existe comparação, Vou voltar para minha terra, Pro meu pedaço de chão. É tudo que eu quero agora, Não posso mais esperar. Aqui é bom, Mas não tem as coisas do meu lugar. O meu sertão é sofrido, Às vezes castiga a gente, Mas nessa cidade grande, Também não é diferente. Por isso, vou regressar Pra perto de minha gente. Eu sinto saudade do motor ligado, Da água no poço lavando baixinho. Do lastro de milho todo pendoado, O canto das aves na preta do rio. Vou voltar um dia, Nem mesmo a passeio, Neste chão alheio nunca mais eu fiz. É grande a saudade que eu estou sofrendo, É grande a saudade que eu estou sofrendo. É grande a saudade que eu estou sofrendo, É grande a saudade que eu estou sofrendo. Eu tenho certeza que morro dizendo, Que o sertão da gente é um paraíso. Vou voltar um dia, Nem mesmo a passeio, Neste chão alheio nunca mais eu fiz. É grande a saudade que eu estou sofrendo Eu tenho certeza que vou dizendo Que o sertão da gente é um paraíso Eu tenho certeza que vou dizer